Já sentiu sua pele puxando, áspera ao toque? Ou até mesmo com aspecto esbranquiçado? Esses são claros sinais de ressecamento. Diversos fatores como clima seco, banhos quentes prolongados e até mesmo a poluição podem ser vilões quando o assunto é a saúde da sua pele. Uma pele ressecada não é só uma questão estética. Ela pode coçar, descamar e até desenvolver rachaduras dolorosas. Então, qual a verdadeira solução para este dilema? A Unique Pharma apresenta o ácido hialurônico, um poderoso hidratante que atua retendo a umidade na pele, proporcionando uma hidratação intensa e duradoura. Dê adeus ao ressecamento e sinta a sensação de uma pele macia, saudável e radiante. Não perca tempo. Para resultados visíveis e com condições especiais, acesse agora o site da Unique Pharma. Cuidado, qualidade e inovação ao alcance de suas mãos.